Mesmo antes de nascer o sol Teus olhos me vêm Me aconselhas de manhã Até o entardecer E quando vem a noite eu sei Ainda estás comigo Espírito Santo Meu melhor amigo Meu guia e protetor Mestre consolador Fogo de Deus Pra me purificar A Tua obra aceito Vem me fazer perfeito Em meu ser Quero em tudo te agradar Mesmo antes de nascer o sol Teus olhos me vêm Me aconselhas de manhã Até o entardecer Quando vem a noite eu sei Ainda estás comigo Ainda estás comigo Espírito Santo Meu melhor amigo Meu guia e protetor Mestre consolador Fogo de Deus Pra me purificar A Tua obra aceito Vem me fazer perfeito Em meu ser Quero em tudo te agradar Quero em tudo te agradar Todo dia o dia todo Todo dia todo Toda estás comigo Todo dia o dia Todo dia o dia Todo estás comigo Todo dia o dia Todo dia o dia Meu guia e protetor Mestre consolador Consolador Fogo de Deus Pra me purificar A Tua obra aceito Vem me fazer perfeito Em meu ser Quero em tudo te agradar Eu quero te agradar Eu que te ajudou a ter dor Deus te consolador Fogo de Deus Pra me purificar A Tua obra aceito Vem me fazer perfeito Em meu ser Quero em tudo te agradar Eu quero te agradar Quero em tudo te agradar Aleluia Quero em tudo te agradar Quero em tudo te agradar